Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para quem quer se vestir no estilo do BTS. Os caras são bem estilosos, deem uma olhada nos looks deles e assim... Quer dizer, a galera lá da Coreia do Sul eles são bem estilosos e aí às vezes a gente aqui no Brasil se inspirar no estilo deles tem que ter um pouco de cuidado para ficar um look estiloso e de repente não ficar exagerado demais mas fica tranquilo que nesse vídeo aqui eu vou falar algumas coisas do estilo do BTS que dá para você usar tranquilamente aqui no Brasil eu acredito que a maioria das pessoas que clicaram aqui nesse vídeo sabem quem é o BTS, mas se você não sabe é o seguinte, o BTS é um grupo sul-coreano que foi estreado em 2013 pela BigHits Entertainment é um grupo de K-Pop, o K-Pop é um gênero musical originado lá da Coreia do Sul e esse grupo, o BTS, tem 7 integrantes e eu não vou arriscar aqui falar o nome deles porque com certeza eu vou errar na pronúncia e aí os fãs de BTS vão ficar bem chateados comigo então não vou pronunciar o nome deles e aí eles são um grupo, um dos grupos mais famosos e mais influentes lá na Coreia do Sul e eles estão expandindo essa influência e as músicas deles pelo mundo inteiro inclusive eles conseguiram colocar a música deles no Top 100, uma lista Top 100 da Billboard que é uma lista das 100 músicas mais tocadas nos Estados Unidos durante um período enfim, os caras estão estourados, inclusive eles já até vieram aqui no Brasil eu dei uma analisada nos looks deles, no caso os looks que eles usam no dia a dia, não os looks dos clipes e aí eu vou dar algumas dicas aqui de como você pode se inspirar no estilo do BTS o primeiro ponto que eu analisei no estilo deles é que eles usam muitas roupas oversized tanto na parte de cima quanto na parte de baixo e até mesmo acessórios oversized e aí pra galera que mora aqui no Brasil, eu já sugiro investir mais nas partes de cima oversized nas camisetas, nos casacos, nas regatas e na parte de baixo eu acho mais interessante investir na calça bag que é uma calça mais larga, uma calça maior, mas não chega a ser uma calça oversized e aí é porque eles usam umas calças bem oversized e umas calças nos modelos bem diferentes eles costumam usar até uma pantacour, eu cheguei a ver algumas fotos com pantacour oversized e aí já é um estilo bem diferente do nosso aqui no Brasil então se você quer investir nesse estilo do BTS ligado aí às roupas oversized pode investir com força nas partes de cima e na calça bag o segundo ponto que eu analisei no estilo deles é que eles usam muitas roupas pretas e eles curtem muito fazer looks ou blacks, mas eles também usam muitas peças pretas mas eu quero chamar a atenção aqui pro all black que é a camiseta preta, calça preta, bota preta até mesmo os acessórios pretos, boné preto, bucket hat preto eles costumam fazer muito esse estilo de look ou eles usam uma peça de uma cor diferente pra quebrar o all black e aí um exemplo dessa peça diferente, de uma cor diferente pode ser camiseta preta, calça preta, bota preta e uma jaqueta jeans uma outra forma que eu vi também eles quebrando o all black é uma calça preta, uma camiseta branca, uma bota preta e um casaco preto, um blazer preto essas são duas formas que eu vi que eles usam com frequência pra quebrar o all black e cara, esse tanto estilo all black quanto usar uma peça de roupa pra quebrar o all black pode investir total, se inspirar total neles pra vestir esses looks aqui no Brasil que tá de boa terceiro ponto que eu analisei no estilo deles é que eles usam muita calça destroyed geralmente os rasgados são na altura do joelho eles também curtem muito usar a calça cropped que são essas calças mais curtas que deixam aparecer o tornozelo e aí eles usam tanto deixando o tornozelo aparecer quanto com uma meia de cano alto e aí fica aparecendo a meia ali esses dois jeitos, tanto a calça cropped, essas duas formas de usar a calça cropped aparecendo a meia ou não, quanto a calça destroyed pode se inspirar no estilo deles tranquilamente pra usar aqui no Brasil quarta coisa que eu analisei no estilo deles é que eles usam muita bota e tem três modelos que se repetem mais que é a yellow boot, a work boot e a cuturno a cuturno é essa bota maior, com cano maior e o cano vem tipo ali no meio da canela, enfim aqui pro Brasil eu sugiro você investir mais na yellow boot que na work boot a bota cuturno dá uma analisada aí, depende de onde você mora os lugares que você frequenta ela não é tão usada aqui no Brasil até mesmo por conta do nosso clima e aí eu vi até mesmo looks deles com bermuda e bota bermuda e bota é um estilo bem polêmico, mas enfim fica a gosto pessoal, tem a galera que curte, tem a galera que não curte eu acho mais interessante esse estilo de bota com bermuda pra festival de música tipo Rock Rio, Lollapalooza eu acho que fica bem estilo antes de eu falar do quinto ponto que eu analisei no estilo deles se você é novo aqui no canal, curte conteúdo de moda masculina cuidado masculino, você tá no lugar certo se inscreve aqui no canal que você vai se amarrar nos vídeos aqui você vai querer sair assistindo todos, mas não tem problema pode maratonar que os vídeos estão aqui pra você assistir mesmo e o quinto ponto que eu analisei no estilo do BTS é que eles curtem muito usar looks preto e branco foi a maior referência, eu deixei por último mas foi a maior referência de looks que eu encontrei deles era de peças pretas e brancas, mas na verdade eu acredito que esse seja um estilo bem forte pros asiáticos porque quando eu tava lá no intercâmbio tinha muito asiático lá onde eu tava e a maioria deles, tanto os homens quanto as mulheres usavam muito looks nesse estilo com peças preta e branca, listrado enfim, gostavam de fazer bastante essa... usar essa paleta de cor preta e branca e nesse vídeo eu falei de alguns pontos que eu achei mais fortes no estilo do BTS e que dá pra usar tranquilamente aqui no Brasil mas eu não falei nem a metade eu não cheguei nem a falar dos acessórios porque assim, os caras são estilosos demais se eu for falar de todos os pontos aqui do estilo deles eu vou ficar aqui umas 3 horas ou um dia inteiro só falando deles porque eles são muito estilosos os asiáticos em si, eles são bem estilosos mas se vocês quiserem eu posso gravar um outro vídeo falando de outros pontos do estilo do BTS de repente eu posso gravar um vídeo montando looks na prática a galera que já é inscrito aqui no canal sabe como é são aqueles vídeos que eu falo e eu vou botando as roupas dentro daquilo que eu vou falando de repente eu posso gravar um vídeo assim também não só do estilo do BTS mas também de outras bandas de K-Pop enfim, me diz aí nos comentários se vocês querem mais conteúdo de K-Pop aqui no canal e pra galera que é fã do BTS me desculpa aí se eu dei alguma informação errada ou se eu deixei de falar alguma coisa que é muito importante na sua opinião pode me corrigir aqui nos comentários pode complementar pode vir aqui nos comentários que eles estão aqui pra gente trocar essa ideia mesmo beleza? então é isso eu vejo vocês no próximo vídeo ou lá no Instagram tchau!